Fala pessoal, Guilherme Brindade aqui e hoje é o segundo vídeo de treino na frente do espelho. Treino na nossa casa, talvez na rua, no parte dessa casa, olhando para a sua garagem, para a janela da nossa casa, qualquer lugar onde você consiga refletir a sua imagem, beleza? Bora comigo. Pessoal, então vamos fazer a primeira parte, onde eu vou seguir do primeiro vídeo, onde eu fiz double jab, direto, lembrando? Jab, jab, direto. E vou acrescentar só aqui, ó, um cruzado com a mão na frente. Então eu estou lá, jab, jab, direto, cruzado. Roteio, quando eu jogo o meu cruzado, eu alinho o meu queixo, protegendo com o ombro, mão, cotovelo e o ombro em uma linha. Eu não vou jogar o cruzado aqui, vou jogar o cruzado aqui. Então eu joguei lá, um, dois, três, quatro. Jab, jab, direto, cruza com a mão na frente. Fiquei de perfil aqui para o espelho, mas vamos olhar um detalhezinho. Quando eu joguei o double jab, olha como eu enxergo minhas costas. Vejo minhas dorsais pichando lá. Joguei direto, eu consigo enxergar meu peito aqui no espelho, ó. Todo o meu peito cruzado. Eu não vou conseguir olhar, porque eu tenho que virar para cá. Eu só vou conseguir olhar para frente. Eu não consigo olhar minhas costas. Mas caso eu tivesse um outro espelho aqui, eu conseguiria me ver pleno aqui de frente para o espelho. Então eu joguei lá, um, dois, três, quatro. Vou fazer essa parte por um round de três minutos. Para mim fixar, decorar bem essa combinação. E vou tentar me enxergar os meus erros, defeitos, detalhes da minha combinação que podem ser melhorados no espelho. Eu mesmo vou me olhar e eu mesmo vou tentar me policiar. Jeb, está jogando um pouquinho assim, ó. Tentar dar uma viradinha e fechar um pouquinho mais ele. Eu vou acrescentar na parte que eu já estava fazendo. Vamos jogar, jeb, jeb, direto. Então, terminei com cruzado. Terminei com cruzado, com a mão da frente. Eu vou jogar aqui, ó. Upper com a mão de trás. E retorno. Como se fosse um bloqueio. Upper, retorno. Jeb, jeb, direto. Cruzado. Upper com a mão de trás. Recuo. Jeb, jeb, direto. Cruzado. Upper. Olha para o que você está fazendo. Double jab, direto. Cruzado. Upper. Olha o que você está fazendo. Olha, não vai ficar trocando o soco sem parar. Embora não tenha ninguém trocando golpes com você, é bom você conseguir jogar na sequência, olhar, jogar na sequência, olhar, jogar na sequência, olhar. Porque muitas vezes, embora você está disferindo golpes em uma sequência muito grande, seu oponente pode se fechar e jogar um golpe fechado. E como você está golpeando com muita empolgação ali, está sem guarda, pega um ponto sem asa e você acaba sentindo bastante o efeito desse golpe. Então, joguei lá. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, uuuui. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. E bota a velocidade. Um, dois, três, quatro, cinco. Como se estivesse lutando. Então tá pessoal, um detalhe que a gente vai observar aqui, o único golpe que teve novo nessa parte foi o up com a mão de trás. Então eu joguei lá, jab, jab, direto, cruzado. Na hora que eu estou no meu upper aqui, se eu só subir a mão, ele vai ficar fraco. Vai ser um golpe sem muita potência, é um golpe curto. Então olha só como é que eu joguei. Eu joguei, eu faço um trabalho com a perna. Eu estou vindo aqui do cruzado. O joelho da frente está bem dobrado. E de trás está aqui. Então eu vou jogar meu peso todo para a perna da frente. Eu dou uma breve agachadinha. Faço a curva e subo o upper junto. E retorno para o meu lugar. Vamos jogar lá. Um, dois, três, quatro. Upper. Olha meu ombro. Ele sobe. Essa parte do tronco, quanto mais eu conseguir subir ela aqui, mais rígido ficar aqui, mais contundente vai ser o golpe. Lógico, quanto mais eu ficar aqui, mais curto acaba sendo o golpe. Então eu tenho que dosar um pouquinho para fazer minha mão ser firmeza e me proteger e alcançar meu adversário lá na frente. Então eu tenho que medir a distância para que eu consiga conectar o golpe no colega. Colega, seu oponente, ou no caso aqui ninguém. Então tá pessoal, vamos finalizar agora a terceira e última parte. Já que a segunda a gente só colocou um golpe e um movimento de saída, de recuo. Então eu joguei lá, um partido princípio. Double jab, direto, cruzado, upper com a mão de trás. E agora aqui eu fiz aquela voltinha. Eu afastei, recuperei a minha distância, voltei para a longa distância onde eu consigo ver meu adversário. Então eu tô na média para a longa distância. Golpes longos. Um, dois, três. Golpe curto. Golpe curto. Agora eu vou me afastar. Ele tá aqui, ó. Se eu tiver acertado esse golpe no rosto dele, ele tá aqui a um palmo de distância de mim. Afastei. Retomei a distância, tô com o controle da distância. Jab, direto. Controle da distância. Então eu joguei lá. Double jab, direto, cruzado. Upper com a mão de trás. Afastei. Jab, direto. Então a sequência, vamos acelerar um pouquinho ela. Um, dois, três, quatro, cinco. Recua. Volta com o jab direto. Controle da distância. E um, dois. Olhando o adversário. Movimenta. Não tem nada. Até ela ficar bem, bem homogênea e bem natural. Sem pressa. Sem tempo. Um, dois, três, quatro. Cinco. Seis, sete. Olha. Um, dois, três, quatro. Cinco. Seis, sete. Olha quando eu recuo pra trás. Joguei meu upper. Qual que é a perna que vai recuar? A perna de trás, a da frente acompanha. A primeira é a de trás. A da frente acompanha. Eu volto com o jab direto. Então lá. Um, dois, três, quatro. Cinco. Seis, sete. Um, dois, três, quatro. Cinco. Fuga. Retoma com o jab direto. Mantendo a distância. Um, dois, três, quatro. Cinco. Reto. Um, dois. E aí, pessoal. Entrando um bônus aqui pra vocês. A gente vai inserir os cruzados nessa combinação. E eu não falei sobre você treinar eles de forma esrolada na frente do espelho. É bem legal treinar cruzado. Eu acho muito legal quando você está na frente do espelho. Imagina o seguinte. Eu vou virar o peito pra cá. E vou virar o peito pra lá. Isso é a dinâmica que eu tenho que seguir de rotação do meu tronco pra fazer os cruzados. Os meus braços, propriamente dito, eles estão na guarda. Eles vão fazer esse movimento aqui, ó. Mas, o pessoal tem o costume de fazer isso aqui pra dar cruzado. Não, você não vai puxar em momento algum pra trás. Ele vai pra frente. Eu tô aqui, eu vou virar, ó. Tronco pra um lado e o braço. O braço nada mais é a forma que eu vou usar pra transferir a potência de rotação do meu corpo pra meia área de impacto. Então, o braço, propriamente dito, faz muito pouco serviço no cruzado. Ele não vai ser quem vai tirar a potência. Vai ser o teu tronco. E quando eu giro pra acertar o primeiro cruzado, caso eu vou jogar um segundo cruzado em sequência, olha quanta rotação eu tenho. Se eu tô quase de frente, eu tô em meio de perfil aqui, meio de perfil pro meu oponente, esse meu golpe fica um pouquinho curtinho. Mas eu virei meu peito pra lá. E agora, olha só, eu rotei meia rotação pra cá, eu tenho uma rotação de retorno e mais meia da outra mão. Se eu desferir só um golpe na minha mão esquerda, meia. Soca a mão da frente, meia. Um quarto de rotação, né? Um quarto. Um quarto. Volta. Um quarto. Volta. Agora, imagina se eu for emendar as duas. Um quarto. Agora eu tenho a volta de um quarto e mais a ida do outro golpe. Olha quanta potência eu ganho por ter muito mais espaço pra rotar. Um. Dois. E a mesma coisa pro outro lado. Um. Dois. Então, vamos treinar isso aqui agora? Vou ficar na guarda. E eu vou, olha, olhei no ombro, eu tenho que enxergar um pouquinho minhas costas aqui, olha. Olhei. 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 Eu tenho que conseguir enxergar as costas aqui. Um. Dois. Olha meu pezinho ajudando lá. Descola o calcanhar do chão. E giro. Dá uma flexionada. Cuidado pra não acontecer esse negócio se vocês juntarem os joelhos. Estou aqui. Base aberta. Giro. Enxergo aqui. Giro. Enxergo aqui. Agora eu só vou fazer o que com o meu braço? Abre o braço. Giro. Giro. Olha o seu adversário. Giro. Giro. Olha o seu adversário. Giro. Giro. Olha que barbara. Melhor que isso, só se tiver dois giz. Um. Dois. E assim eu vou treinar. Um. Dois. Olha minhas costas lá. Consigo enxergar as costas? Consigo. Consigo enxergar as costas? Consigo. Então. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. O meu quente fica o tempo todo pra frente. Eu estou me enxergando. Quem roda é meu corpo. Então eu fico olhando pra frente. Um. Dois. Três. Quatro. Um. Dois. Três. Quatro. Beleza? Siga a sequência. É isso aí galera. É bastante repetição. Você vai repetir inúmeras vezes a mesma coisa. Eu sei que não gosta de muita... Ah. Eu gosto de coisa diferente. Eu gosto de novidade. Então arte marcial. Esporte de combate. Normalmente consiste em... Muita repetição é a mesma coisa. Lembra. Jab direto você vai treinar a vida inteira. Caso você fique no meio do esporte. No meio do esporte de contato. Você vai treinar do primeiro dia até o dia que você resolver parar e não botar mais o pé no tatame. Você vai treinar sempre jab direto. Então vai ser muita repetição. Mais uma dica. Caso você ainda não seja inscrito no canal. Clica aqui. Se inscreve. Ativa o sininho. Ativar a notificação. Pra que você receba uma notificaçãozinha de tudo quando a gente lança alguma novidade por aqui. A gente vai postar mais vídeos com conteúdo pra que você possa estar treinando em casa. A partir de agora vai ser uma série pra você treinar aí no seu retiro espiritual dentro de sua casa. Por hoje eu vou ficar mais aqui. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho